Maiara, interrompe show e começa a desabafar sobre a Marília Mendonça. É bem difícil, né, turma? Imagino que elas não passaram e estão passando. Roda a vinheta aí que eu vou mostrar pra vocês. A outra é bonito. Bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo. O canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, a gente vai deixando o seu like aí. Vamos atingir 2 mil likes neste vídeo. O like é muito importante, deixa o like aí. Faz com que o nosso vídeo chegue em pessoas que não conhecem o nosso trabalho. Então, se você gosta deste canal, gosta de Maiara e Maraíza também e quer que a gente continue com este canal maravilhoso, atualizando, trazendo notícias, curiosidades pra vocês, deixa o like aí e se inscreve no canal se você não for inscrito. Vamos atingir um milhão de inscritos em breve e segue a gente lá no Instagram, tá? Bom, turma, Maiara e Maraíza teve, né, acho que junto com o Henrique e o Juliano, uma das maiores ligações, um laço delas, eram muito fortes, né, na Maiara e Maraíza com a Marília Mendonça. Então, eu vi algumas pessoas comentando que já tá chato isso, de Maiara e Maraíza se declarar, fazer homenagem para a Marília Mendonça. Mas só quem passa na pele, né, ficou ali praticamente, era quase todo dia. Elas estavam juntas, fizeram muito sucesso aí com o Projeto Patroas. Eu não falo só dos últimos anos, né, antes de elas se tornarem cantoras, elas já eram muito próximas. Pra quem não sabe, elas eram amigas, né, desde a época da composição. Quando, desde a época, desde a Vaca Magra, Maiara e Maraíza sempre foram muito parceiras aí da Marília Mendonça. Tem fotos antigas, muito louco ver também esse crescimento, junto, né. As duas, as três deram as mãos e foram do anonimato ao sucesso. Muito louco isso. E é legal, quando elas estavam no auge também, as três sempre estavam juntas, formaram o Projeto juntas, né. Então, é muito difícil, turma, assim, as pessoas chegarem a criticar a Maiara e a Maraíza, porque elas estão homenageando, fazendo um desabafo ou emotivas por conta da Marília Mendonça. Pô, eu pensei que era alguém da minha família. Imagina a Maiara e a Maraíza, cara. Bom, o que aconteceu foi o seguinte. Neste domingo, a dupla foi fazer um show, né, em São Sebastião do Paraíso. Isso mesmo. E a Maiara acabou interrompendo o show ali, né, pausando o show para fazer um desabafo, né. Ela que estava emocionada, emotiva, né, ao cantar uma música ali do Projeto Patroas. Confere esse momento aí da Maiara. Mas, a partir de agora, a gente tem que botar um foco na nossa vida e a gente tem que cantar essas músicas com muita alegria, mesmo a gente querendo entender, porque a gente tem que lembrar uma saudade boa, sabe? Uma saudade boa de tudo que ela fez e mandar sempre luz para ela, sabe? Porque ela não ia gostar de ver a gente chorando aqui, não. Você é safada, caralha! Eu falo sempre a gente cantar as músicas da Maria e da Patroa que a gente tenha essa saudade boa. Eu também estou tentando ressignificar isso. O nome da turma chama metamorfose porque a gente nem tenta ressignificar isso. Né? Maria! 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 Muito legal, né, turma? E dois dias atrás, a Maraíza, ela acabou postando um vídeo dela, né? Com a Maiara e a Marília na banheira, fazendo fotos lá para a música Não Sei Lá O Que. Lembra? Para aquele projeto da Patroas. E ela acabou fazendo uma... Mandando uma mensagem aqui. E eu vou ler para vocês. Saudade desses momentos. Ainda bem que nós vivemos essas coisas intensas nos últimos tempos. Às vezes penso que nunca vou ter isso com mais ninguém nessa vida. Fizemos essas fotos em casa. Cada pedacinho da casa lembrava esse trabalho. De vez em quando, olho nossas imagens desses momentos no meu celular. Dos nossos momentos alegres. Recebo vídeos de shows, na madrugada principalmente, que é quando minha cabeça fica fervilhando. Ter vivido esses últimos dias intensamente com você, de certa forma, me conforta. Muito orgulhosa de ter sido sua companheira, minha irmã. Publicou aí a Maraíza. E turma, elas não fazem isso daqui para crescer em cima da Marília Mendonça, porque o patamar que a Maraíza, né, estão hoje em dia, elas não precisam disso. Elas fazem porque elas são de verdade, sabe? Elas fazem porque elas sentem no coração dela. Imagina, você não tem noção como vida de artista, ao mesmo tempo, está com todo mundo, mas ao mesmo tempo está com ninguém no quarto de hotel. Todo dia é um quarto de hotel diferente. Todo dia você está só ali no quarto de hotel. A gente sabe aí quantas entrevistas, quantos desabafos, diversos artistas já falaram de depressões e momentos difíceis. Porque a gente só vê os flashes, né, está em cima do palco ali, tudo mil maravilhas. Mas imagina viajar todo dia, todo dia estar num quarto de hotel diferente. Então, ao mesmo tempo que tem um momento muito bom, né, tem um momento também muito difícil. E é nesses momentos difíceis que, principalmente a Maiara e a Maraíza, elas sentem, né, esse aperto no coração aí com a perca da Marília Mendonça. Eu quero saber a opinião de vocês, turma, comenta bastante aí abaixo. Quero ver a opinião que vocês acham aí da Maiara e a Maraíza e da relação, né, delas com a Marília Mendonça. Deixa o dedo no like aí, se inscreve no canal. E tchau, obrigado, apertando o botãozinho vermelho, viu? Vamos! Ah, se você não viu, também, hoje publicamos um vídeo do Henrique, onde ele faz um pedido muito especial ao citar a Marília Mendonça. Se você não viu, está no canal, saiu hoje. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho